Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar sobre paper. Já faz alguns anos, na verdade um, dois anos, que a demanda por papers nas instituições, principalmente nas graduações, estão pedindo papers e muitas dúvidas começam a surgir. Como que é? Como que faz? Então, o que a gente fez aqui para vocês com muito carinho? Eu tenho duas meninas que trabalham aqui com a gente e elas estão no quarto semestre da graduação. E foi pedido, é uma graduação que elas fazem à distância, e foi pedido que elas fizessem um paper. E tanto elas quanto a turma inteira estavam com muita dificuldade. Então, o que nós fizemos? Nós aproveitamos para ensinar passo a passo desse paper de graduação, inclusive falando a diferença e os cuidados que teriam que ter sido considerados na pós-graduação, mas que fizeram com que elas conseguissem compreender esse processo. São dois papers que nós fizemos passo a passo, deixando só para arrematar o final, para compreender como que você faz uma pesquisa, quais os cuidados que você tem que ter, citação direta, indireta, exatamente como estava o enunciado do paper. E nós fizemos isso com muito carinho. gravamos essas aulas que nós demos, esse passo a passo. Estamos produzindo essa série para que você consiga, assistindo, passo a passo, entender como funciona um paper simples de graduação, que certamente irá contribuir para que você consiga, posteriormente, escrever artigo, fazer projeto, fazer seu próprio TCC ou sua monografia, e ainda, talvez, ingressar num programa de mestrado. A gente começa com essas basezinhas que nós fizemos aqui para vocês. Lembre-se, por estar a aula gravada, você pode assistir, reassistir, e com certeza, no final dessas aulas, você vai conseguir entender muito mais como se deve fazer um paper. Um grande abraço, espero que você curta o conteúdo. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui, se inscrever no nosso canal, deixar o like, e, é claro, se você também tem dúvida com materiais dessa forma, deixe aqui que a gente vai preparar uma dinâmica bem legal. O nosso intuito é que você assista esse vídeo e aprenda a fazer. Um grande abraço e até a próxima. Então, isso aqui já dá para a gente os objetivos. Então, o objetivo... Ó, insira neste quadro apenas o objetivo geral de sua pesquisa de trabalho. O texto deve ter a seguinte formatação. Time New Roman 12, alinhamento justificado, espaçamento entre o e-mail. Ele quer que seja dentro do quadro. Então, vamos lá. O objetivo geral deste trabalho é compreender, sob a perspectiva de um gestor, os principais desafios Quais os principais desafios no processo de seleção de pessoas? Desafios contemporâneos. Desafios contemporâneos. Os principais desafios contemporâneos. No processo de seleção de pessoas. Pronto. Beleza. Aí, é só isso que tem que ter aqui, ó. Tá vendo? Insira neste quadro apenas. Então, não é mais nada. É apenas. Isso aqui é muito importante porque garante a nota do aluno, porque os professores costumam avaliar se ele sabe ler, né? Bom, aí aqui você vai traçar uma fundamentação teórica. Então, o que é a fundamentação teórica? Ela vai justificar, tá? Ela vai fornecer subsídio, tanto para você fazer a pesquisa, quanto para você discutir a pesquisa. Porque a discussão, embora venha do que você leu no material e consegue compreender do material, a gente vai ver aqui agora, o tudo que vocês colocarem não pode vir da cabeça de vocês. Tem que vir da cabeça, mas depois que ler o artigo científico. Então, o embasamento teórico já vai traçando uma linha de acordo com a literatura que você vai lendo e já vai construindo, porque vai servir para esse meio que você está buscando investigar. Então, vamos ler com cautela. Ó, não esqueça que todo autor citado deve ser referenciado no final do trabalho. Ou seja, colocou um autor aqui, qual é aquele que a gente vai usar? Já cita ele aqui. Porque no texto ele está pedindo autor data, provavelmente. porque é a formatação mais utilizada da ABNT. Poderia vir também com aquele numerozinho, nota de rodapé, e toda essa citação aqui, que está aqui embaixo, na nota de rodapé. Mas não excluiria de repetir ela toda aqui em ordem alfabética depois. Tá? Então, vamos ver aqui. Insira neste campo, no mínimo, cinco parágrafos de fundamentação teórica para o seu trabalho. Você poderá intercalar os parágrafos em citação direta curta. Citação direta curta é quando copia e cola. Tá? Curta, porque são três linhas. E até três linhas pode colocar no texto. Eu vou fazer aqui para vocês verem. A citação direta longa, é quando você tem mais de três linhas, e você vai jogar essa citação para recuo. Porque você copiou exatamente o que o autor falou. E a citação indireta, que é quando você lê o texto, vê o que você entendeu e cita. Eu vou pegar esse artigo da menina e vou fazer as três citações. Eu vou pegar os dois artigos para vocês verem como a gente vai trabalhar com eles. E daí a gente segue. Belezinha? Então, vamos lá. Importante, deverá constar fundamentação teórica com, no mínimo, uma citação de cada tipo, seja ela. Então, ele quer uma citação de cada tipo. A citação direta curta, a citação direta longa e a citação indireta. Totalizando, ao final, cinco parágrafos. Aqui ele coloca, no mínimo, cinco parágrafos. Aqui ele coloca, totalizando, ao final, cinco parágrafos. Então, se for só cinco parágrafos, dois artigos já deu. É muito pouco. Então, beleza. Além da parte textual, você deverá inserir um gráfico, tabela ou imagem que seja relacionada com o conteúdo. Em seguida, descreva e disserte sobre o gráfico, tabela ou imagem apresentado. Lembre-se de inserir o título da fonte da imagem. Veja o exemplo na trilha de aprendizagem. O texto deve ter a seguinte formatação. Fonte Time New Roman, alinhamento justificado, espaço e meio. Os parágrafos devem ter o recuo de 1 em 25. Resultados e discussões. Deixa eu já ver aqui as surpresas. Utilize esse campo para fazer a ligação da teoria com a prática em seu trabalho. Relacione o que você encontrou e evidenciou durante a aplicação prática com os autores consultados, utilizados na sua fundamentação teórica. O texto deve ter a seguinte formatação. Time New Roman, claro que é o mesmo alinhamento, é a mesma formatação para todo o trabalho. Aqui é o Time New Roman, espaçamento aqui entre linhas, espaçamento entre linha 1 e meio, maravilha. Time New Roman aqui, Time New Roman 12 e o recuo de 1 em 25. Está vendo? 1 em 25, 1 em 25 aqui. Então, ele vai ficar todo nessa formatação. Bom, então aqui, vamos começar, então. Deixa eu colocar aqui o texto, hein? Pretinho. E agora a gente volta lá para o artigo da Rosa. Ó, aqui são dois autores, está vendo? Rosa e Bajinsky. Então, quando a gente fala de dois autores só, a gente cita os dois, não pode ser Etial. Sempre o último nome. Então, a nossa citação aqui vai ser Rosa, Bajinsky e o ano. Este lugar é estar no lugar certo e no momento certo, ser o candidato ideal idealizado para a vaga. Hoje, mais do que nunca, mais do que qualquer outro momento, as pessoas, suas competências, se tornaram sendo as atenções dentro das empresas e corporações, independente de serem micro ou macro empreendimentos. Sabe-se que tudo que envolve a construção do plano de negócios, desde a sua idealização até a sua execução, passando pela sua gestão, tem que ter o envolvimento de competências. Mas é que eu gostei disso aqui, hoje, mais do que nunca, em qualquer outro momento, as pessoas, suas competências, se tornaram dentro das empresas e corporações, seja ela micro ou macro. Está vendo? As pessoas são consideradas nas instituições, nas organizações contemporâneas, organizações contemporâneas, como o maior ativo. Aqui tem que achar uma fonte, mas isso aqui a gente vai achar. Aí, a gente vai copiar, cadê? Ctrl V, o que está lá? Ah, como o maior ativo. Ativo. O que acontece? Está vendo aqui, um, dois, três, quatro. Então, tem acima de quatro linhas. Então, a gente vai colocar aqui, Time New Roman e ver se mantém quatro ou se ele vai para três. Time New Roman foi para três. Tá? Se ele ficar em três, tá? Aí, vai diminuir que ele está em 13,5, ó. Diminuir, 12. Está vendo? Então, ele ficou em três. O que a gente vai fazer aqui? As pessoas são consideradas nas organizações contemporâneas, como o maior ativo como o maior ativo da organização. Fica estranho. Como o maior ativo intangível. Aí, a gente vai colocar assim, colocar aspas, porque tem três. Ó, um, dois, três, a gente mantém no texto. Isso aqui é a citação direta, simples. Então, um, dois, três, a gente fecha aspas aqui e a gente vai colocar entre parênteses, em caixa alta, porque está no final. Rosa, Bajinsky, 2021. Então, vamos lá. Em maiúscula. Rosa e Bajinsky, 2021. 2021. Como a gente está fazendo citação direta igualzinho que ele copiou, igualzinho que a pessoa do texto disse, a gente vai colocar o número da página. Se a gente estivesse citando indireta, a gente não precisa colocar a página, porque a gente leu e entendeu. Entendeu? Aqui é igualzinho, então, a citação direta. Então, vamos lá. E ali, o Rosa e Bajinsky usa só o último nome. Só o último nome. A citação do texto só o último nome. E quando é no final, assim, ele é em maiúsculo. É Bajinsky sem o I? Agora, a gente vai colocar a página. Esse arquivo aqui da Nucleus, se você pegar ele, pedir um PDF, já vem com a página. Mas aqui, a gente está falando da primeira página e aqui tem a página. Página 120 a 141. Então, aqui vai ser 120. Porque está na introdução. Mas, se você baixar, ele vem com a página do documento dele. Aí, você coloca a página 120. Então, doutora, a gente não coloca, por exemplo, baixou o PDF e tem uma quantidade de 14 páginas. Não. É a página do documento. E aqui, ó, aqui na citação, você está falando porque é a edição da revista. Está vendo? Página de 120 a 141. Beleza? Então, morreu aqui o que ele pediu. Uma citação direta curta. Uma citação direta longa. Então, vamos lá. O que ele quer? Vamos achar aqui. Vamos voltar no mesmo documento. As empresas precisarão é contar em seus quadros com profissionais que possuem sinergia e autonomia para poder sobreviver e se manter no atual mercado. Para tal, é preciso apresentar além da formação continuada e das novas exigências que farão toda a diferença no progresso e no sucesso do novo empreendimento, agilidade nas ações e no pensar, competitividade, flexibilidade e ainda adaptabilidade. Então, esses profissionais são cada vez mais procurados, selecionados e requisitados por saberem da fluidez que o mercado apresenta e se exige. Beleza. O que você vai escolher, né, obviamente? Então, vamos pegar esse aqui, que é só um exemplo. Gostei disso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, ele já está no número exacerbado. Passou de três linhas, ele vai para a citação direta longa. Então, a gente vai colocar ele aqui. Ah, não usa esse recurso, usa control, vê. E essa citação direta longa, vamos ver aqui. Claro que ele vai passar, mas a gente já tem que deixar certinho. Time New Roman, onze ou dez, tá? Citação direta. Como é Time New Roman, se colocar dez fica muito pequenininho. Então, tem que olhar no manual para ver o que eles estão pedindo. Eu coloco onze quando é Time New Roman. Quando é Arial, eu coloco dez, se no manual não dizer nada, tá? Porque a BNT fala dez ou onze, tá? Igual a letra Time New Roman ou Arial. Mas eles escolheram Time New Roman. Espaço, um e-mail ou espaço duplo. Eles escolheram um e-mail. Então, eu vou colocar o que eu costumo utilizar, porque Time New Roman já é pequenininho a letra, mas isso aqui é tudo ou que tem que olhar o manual para ver que tipo de citação. Agora, o espaçamento é simples. Na citação direta longa, ainda ficou um, dois, três, quatro. Agora, a gente vai fazer o recuo aqui de quatro do texto inteiro. E aí, a gente vai colocar de novo a página. Rosa e Paginski. Aí, o que ele quer agora? Ele quer a citação indireta. Aquele que você lê e interpreta. Então, a gente vai fazer uma citação indireta. Então, vamos lá. Ó, a gente já está com um, dois. Dois. Dois artigos no máximo. Dois artigos no máximo. Dois artigos no máximo. Dois artigos no máximo. Legenda por Sônia Ruberti